Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper, hoje nosso Sunday Paper de número 181, e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre mobilização passiva mais uma vez, coloquei esse artigo aí durante a semana lá no Instagram, já deu confusão, já deu treta, mas é isso aí, bola pra frente, vamos desmistificar aí a mobilização passiva mais uma vez, lembrando que tem aula sobre mobilização passiva aqui no canal, vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima, aqui assim ó, pra você acessar essa aula depois, e lá eu falo mais um monte de argumento, mas antes da gente ir direto pra esse artigo aqui, já deixa aquele joinha, aquele like, não esquece de se inscrever aqui no canal, clica na setinha aqui embaixo e manda esse artigo lá naqueles seus grupos, planta a treta lá, que eu sei que você gosta de ver o pautorando, e bora aí ver então o artigo de hoje. Então é um artigo publicado essa semana aí na Critical Care Explorations, que tem um SJR de 0,224, artigo da Kat Stiller, pra quem não conhece, a Kat Stiller fala sobre mobilização precoce desde ali do início dos anos 2000, né, ali tem um artigo dela em 2003, que depois ela publica melhorando essa ideia em 2007, que é o primeiro artigo que fala sobre os critérios de segurança da mobilização no doente crítico, então a Kat Stiller é uma pessoa aí muito importante quando a gente fala sobre mobilização precoce, tá, e aí ela vem falar agora sobre a mobilização passiva. E aí óbvio que a gente tá naquele contexto de doente crítico, que tem complicações, né, igual eu falo toda vez que a gente fala aqui de mobilização, né, eu achei legal que o primeiro parágrafo dela fala isso aqui, ó, pra gente contextualizar bem um dos problemas, né, ela fala aqui, ó, nas UTIs da Austrália e da Nova Zelândia, porque ela é australiana, internaram 190 mil pacientes entre 2019 e 2020, desses pacientes, eles tinham na média aí 1,7 dias de internação na UTI, então veja que uma internação rápida não chega nem a dois dias, e aí óbvio, você acha que realmente faz sentido fazer mobilização passiva num paciente que fica internado dois dias? Você acha que é isso que vai mudar a vida desse paciente? E outra, se esse cara fica internado só dois dias, quer dizer que ele não tá sedado, esse cara provavelmente não tá entubado, então assim, ele não é o candidato à mobilização passiva, né, e aí ela mostra que 2,4% dos pacientes tem um tempo de internação maior que 14 dias, por quê? Porque é um tempo, assim, que a gente considera de médio pra longo de internação na UTI, e esses são os caras que, na teoria, seriam os alvos da mobilização passiva, porque se eles ficam tanto tempo internados, provavelmente é porque eles são mais graves, mais sedação, mais tempo no leito, e aí é que as pessoas pensariam em fazer a mobilização passiva enquanto esses pacientes não podem se mexer sozinhos, então esses caras seriam o alvo, e se eles são os alvos, eles são 2,4%, eles são a minoria da minoria da minoria, e é por isso que eu sempre questiono, por que vocês estão tanto querendo fazer mobilização passiva, se a maioria dos pacientes se movimentam, não precisam de mobilização passiva, entende? Sejam críticos analisando aquilo que vocês estão vendo dentro da UTI de vocês, a maior parte da UTI de vocês se movimenta sozinho, ou precisa de mobilização passiva? E se precisa de algo passivo, o porquê que precisa de algo passivo, né? Aí ela continua falando aqui, ela mostra que as contraturas aparecem em 39% desses pacientes que têm mais de 14 dias de internação, então mesmo esses pacientes com mais de 14 dias, que são uma pequena parte, 2,4% do total, 39%, ou seja, a minoria, apresenta a contratura, então assim, a contratura não é tão presente quanto as pessoas imaginam que ela seja, então assim, é esse mesmo o nosso grande objetivo, nossa grande preocupação na UTI, então assim, me parece que não, parece que a gente tem outras coisas para se preocupar além disso, então assim, temos que nos preocupar com isso, mas além disso tem outras coisas que parecem ser mais incidentes e mais importantes. Então o objetivo desse estudo foi investigar se a mobilização passiva previne ou reduz rigidez articular em pacientes de UTI, as contraturas, diminuição da amplitude de movimento. Então foram inclusos aqui pacientes maiores de 18 anos, era uma UTI adulta, que estava em ventilação há mais de 48 horas, mais de 5 dias de UTI, lembra, paciente que fica pouco tempo na UTI, provavelmente não está sedado, não está sem se mexer sozinho, que era um dos outros critérios, incapaz de movimentar os membros, por quê? Porque esse paciente é capaz de movimentar, não precisa fazer uma mobilização passiva, então olha para a sua UTI hoje e vê quantos pacientes se encaixam nisso aqui, e olha para a sua UTI hoje e vê quantos pacientes que não se encaixam nisso que estão recebendo mobilização passiva, né? A intervenção foi a mobilização passiva, grupo controle, cuidado usual, é aquele que não recebia, porque na Austrália tem surveys mostrando que em aproximadamente 11% só das UTIs usam mobilização passiva, então o usual, por exemplo, da UTI dela era não fazer. Os desfechos, o desfecho principal era amplitude de movimento da dorsiflexão do tornozelo, e eram avaliados outras amplitudes de movimento do tornozelo e do cotovelo, tá? E o time point de interesse era avaliar depois de 4 semanas, a não ser que o paciente melhorasse antes, e isso era avaliado antes. Foi então um estudo randomizado controlado, com avaliador cego, unicêntrico, realizado em um hospital na Austrália. Esse hospital, um hospital de grande porte, de 800 leitos, mais de 3.500 internações na UTI por ano, e mesmo assim, foram avaliados por elegibilidade de só 268 pacientes em 2 anos, ou seja, realmente é uma minoria de pacientes que é elegível para mobilização passiva. Desses 268, foram incluídos só 25 no final das contas. Então, veja como não é todo mundo que vai precisar de mobilização passiva, realmente, uma pequena parte que a gente vai pensar em mobilização passiva, e a gente vai ver, será que esses que podem precisar, têm algum benefício? E aí, lembrando que esse aqui era um estudo onde o paciente era controle dele mesmo, o que quer dizer? Um lado recebia mobilização passiva e o outro lado ficava imóvel, e aí eles comparavam um lado com o outro. Como que era o protocolo de mobilização passiva? 10 minutos realizado manhã e tarde, ou seja, eram 20 minutos por dia no cotovelo e 20 minutos por dia no tornozelo. 5 vezes por semana e durava até 4 semanas, que é quando eles avaliavam, então, amplitude de movimento. Eu coloquei a tabela 1 aqui, que fala sobre baseline dos pacientes, para mostrar isso aqui. Condição neurológica. 40% dos pacientes eram neurológicos, porque a galera fala assim, ah, mas e os pacientes neurológicos? E os pacientes com AVC, pacientes com TCE? Então, assim, 40%, a maioria, quando a gente coloca assim, em comparação às outras condições, a maioria era pacientes neurológicos. Tem até aqui, trauma com lesão de cabeça, eram mais 8%. Então, bota aí 48% aí dos pacientes, talvez, tinham aquele perfil que as pessoas imaginam que é o paciente que precisa de mobilização passiva. E, tenham em mente, estamos falando de paciente de UTI. Ah, e o meu paciente que tem AVC e que estava em casa? É outra história. E aí, eu só vou adiantar uma coisa. A gente tem uma revisão sistemática da Cochrane, lá de 2017, que mostra, independente do paciente ser neurológico ou não, a mobilização passiva não ajudou a melhorar ou preservar a amplitude de movimento, a menos que ela fosse realizada por 7 meses, mais de 7 meses. 7 meses, para menos, não mudava em nada. Aí, me conta, que paciente que recebe isso? Muitas vezes, o paciente nem faz fisioterapia por tanto tempo em casa, tá bom? Então, a gente precisa buscar a nossa população e quanto tempo de intervenção, qual intervenção é melhor para ela. Então, aqui, 40% eram neurológicos, ele mostra aqui que a mobilização foi realizada tanto em lado dominante quanto não dominante, porque era um estudo randomizado, controlado. O dia de recrutamento, que ele foi incluso no estudo, 4 dias depois de internação na UTI, 3 dias depois de iniciar a ventilação mecânica, foi realizada em média 16,4 intervenções e olha os dias de intervenções, 9, 9 dias fazendo mobilização passiva, certo? Na média, né? Desfecho aqui, então o desfecho principal que era a dorsiflexão do tornozelo com o joelho em extensão, grupo controle no baseline, ó, tinha aqui uma média de 10,4, caiu para 8,5, então diminuiu a amplitude, mas olha o grupo intervenção de 11, caiu para 9,5, também diminuiu. Um diminuiu 1,8 e o outro diminuiu 1,5. A diferença é que o grupo intervenção, né, preservou 0,4 graus a mais na amplitude de dorsiflexão, ou seja, não foi significante nem estatística nem clinicamente. A gente considera uma diferença clinicamente irrelevante aí, né, mais que 5 graus, tá? Foi 0,4. Dorsiflexão com o joelho em flexão, mesma coisa, também perdeu, 0,4 e 1, e aqui o grupo controle perdeu menos, vai vendo. na flexão plantar, na flexão plantar, o grupo controle, ó, foi de 41,4 para 45,5, ou seja, ganhou 4,2 graus e o grupo intervenção de 43,3 foi para 48, ganhou 1,5, ou seja, o grupo controle aqui ganhou mais, 2,6 a mais do que o grupo intervenção. Quando a gente olha agora aqui para o cotovelo, ó, flexão do cotovelo, de 140,7 foi para 139,3 no grupo controle, e de 139,7 foi para 138,1 no grupo intervenção. Então, o grupo controle perdeu menos, 1,4 versus 1,6 na flexão do cotovelo. E na extensão do cotovelo, ó, o grupo controle perdeu 0,6 e o grupo intervenção perdeu 3,8. Então, para o cotovelo, o grupo controle preservou mais a amplitude de movimento que o grupo intervenção. Está vendo como nem sempre as coisas são como a gente imagina? A gente imagina que manter movimentando aquele membro, mesmo que seja passivamente, vai preservar a amplitude de movimento, né? Tem gente que acha que vai preservar o músculo. Como, né? Eu vou na academia, pô, difícil pra caramba ganhar massa muscular erguendo peso pra cacete. E aí, como que... Imagina eu ficar deitado aqui em casa e pedir pra alguém mexer meu braço achando que meu bíceps vai crescer. Não vai, né, gente? Não vai crescer o bíceps, não vai preservar a articulação, porque o que preserva o sistema músculo-esquelético, que é o nosso sistema locomotor, é a movimentação o mais ativa possível. Ou seja, se você não consegue fazer uma movimentação ativa porque o seu paciente está sedado ou não tem nível de consciência, você vai ter que usar algo que faça isso, que é o quê? eletroestimulação, contração muscular, de uma forma que não seja ativa, seja eletricamente... elicitada eletricamente, a gente vai eletroestimular esse músculo pra ter contração. O músculo, o sistema músculo-esquelético depende da contração, não é só a movimentação, é a contração, é o movimento baseado na contração do músculo, tá? Além da amplitude de movimento, eles avaliaram também a dor e a rigidez, tá? E não melhorou também dor e rigidez. se você quiser saber mais sobre isso, olha a aula que eu falei que eu tenho aqui no canal sobre mobilização passiva, porque tem alguns estudos que mostram benefício da dor, por isso que eles avaliaram, mas aqui não teve diferença, certo? Então, conclusão, mobilização passiva não parece prevenir ou reduzir a perda de amplitude de movimento em pacientes de UTI, de média a longa permanência, que provavelmente seriam os grandes beneficiados disso, nem afitar a rigidez ou dor articular relatada pelos participantes, tá? Então, assim, se você está pensando em fazer algo passivo, é porque o seu paciente não está se movimentando sozinho. E aí a pergunta que você tem que fazer é por que ele não está se movimentando? A maior parte das vezes a resposta é porque ele está sedado. E a pergunta é por que ele está sedado? Então, em vez de se preocupar em fazer mobilização passiva, vamos nos preocupar em ter melhores protocolos de sedação para não ter pacientes sedados e ter pacientes despertos, lembrem. Pacientes podem estar sedados e despertos. O RAS é para isso, ter um RAS 0, menos 1 para o paciente estar sedado, estar apto a receber o tratamento e estar desperto. Não precisa estar no RAS menos 5, super sedado, tá bom? Então, essa é a principal preocupação. Temos que ter melhores protocolos de sedação e analgesia para manter o paciente o mais desperto possível para ter movimentação ativa e não depender de coisas passivas. Beleza? Não esquece, ó, de deixar aquele joinha, aquela curtida antes de sair daí. Quero que você compartilhe, clique aqui embaixo, compartilha lá no grupo e gera essa discussão lá. Não esquece de se inscrever no canal, principalmente comente. Vocês ainda utilizam mobilização passiva? Se vocês utilizam, por quê? Com qual justificativa? Manda aqui, vamos discutir, bora lá, quero ver a opinião de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.